Vamos ao Frederico Olive com Agricultura Sustentável, oferecimento de Risa Sementes. Vamos lá, Davi. Olá, Júlio Batista. Olá, Sérgio Braga. Tudo bem? Boa tarde. Segunda-feira, 28 de março. Estamos iniciando mais uma semana aqui no programa Tempo e Dinheiro com o quadro Agricultura Sustentável. E hoje o recado é da FT Sementes. Nós visitamos seu campo experimental na Fazenda Progresso, no interior do Piauí. E de lá a gente traz uma mensagem de novas cultivares de soja da FT Sementes para o Nordeste Brasileiro. É isso que nós vamos mostrar agora. Amanhã estamos de volta. Vamos em frente, João. O Progresso trabalha com a FT aqui na região do Piauí desde 2008, né? E da gente pensar hoje nessa nova leva que está chegando agora de Extend, de Intacta 2 Extend, né? Isso daí está vindo com uma grande promessa e nós estamos apostando muito. Hoje tem mais de 10 materiais a campo e cada um deles mostrando seu potencial. Então vai caber até a nós a estar sabendo escolher qual deles serão os melhores que nós iremos escolher. Se a gente pensar hoje, mais ou menos 90% dos materiais que a FT tem de lançamento para o próximo ano ou para os próximos dois anos, possuem biotecnologia 2X ou Extend. Então isso daí eu acho que com certeza vai ser que vai dominar os próximos anos e esses materiais aí são muito promissores em termos de produtividade para os produtores. Hoje, se a gente pensar em materiais como a FT 3191, um material hoje que tem cerca de 15% de participação no Piauí e é um material essencial para as áreas de abertura diária, áreas mais novas, né? Porém, agora está chegando novos materiais aí com teto produtivo e estabilidade bem superiores a isso. Essa inovação vai fazer com que os produtores vão para o campo e vejam o que de melhor de biotecnologia e os melhores materiais que nós estamos produzindo aqui e levando para o produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto